Bora trabalhar, meu povo! Minha pova, seus lindos, suas lindas, cês tão bão! Eu espero que vocês estejam saudáveis, que estejam se cuidando, quarentena, hein, meu povo? Tem um pessoal vida louca aí. Espero que vocês não sejam um pessoal vida louca, hein? Bom, começamos o vídeo de hoje falando sobre fontes de energia alternativas. Outras fontes de energia que não sejam os biocombustíveis, porque a gente tratou em um outro vídeo à parte. A energia eólica, que já é matriz elétrica no Brasil, por isso eu tratei em um vídeo à parte. Quais são as outras fontes de energia? A gente começa analisando uma imagem que é tchutchuca, lindona, fofucha, imagem delicinha, que é essa aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui nós temos a hidroeletricidade como fonte alternativa no mundo. No Brasil ela é uma matriz, por isso também tratamos num vídeo à parte aqui do canal. Busquem esses vídeos, tá? Hidroeletricidade, eólica e biocombustíveis, que aparecem aqui como fontes alternativas, já foram trabalhados no canal, tá à disposição de vocês, tá bom? Então, acabei de falar, hidroeletricidade, eólica e biomassa e biocombustíveis, já foi tratado à parte em vídeos que já estão disponíveis para vocês no nosso canalzinho de comunicação. Vão, bora, vambora, trabalhar, então, geotérmicas, energia das ondas, energia das marés, energia solar. Maravilha, né? Um monte de fontes alternativas, por isso, outras fontes alternativas. Mas aqui eu quero relembrar algo que eu já falei no vídeo anterior também. O que são fontes alternativas? As alternativas são aquelas fontes que não são matrizes energéticas. E o que é uma fonte matriz? É aquela que é escolhida oficialmente pelo governo. Como principal fornecedora de energia para aquela sociedade. Não precisa ter uma matriz apenas. Você pode ter várias matrizes. Mas elas são as escolhas oficiais de geração de energia. O que não é matriz é fonte alternativa. É uma maneira de produzir um excedente de energia para complementar a fonte matriz. Ah, bom! Isso quer dizer que a matriz ela pode ser matriz num país porque ele escolheu ser a principal forma de fornecer energia mas ela pode ser fonte alternativa em outros países. Certo, Paquito? Sim, 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 sim. As fontes matrizes são escolhas. Então, o que um país escolhe ele o faz por uma decisão política. Não é nem porque tem muita daquela fonte no país. Tem países que não tem nada de determinada matriz e que escolhem como matriz e são obrigados a importar. Ai, como eles são burros! Não! Algumas fontes são impossíveis de abrir mão. Por exemplo, as fósseis, por enquanto. Que além de fontes de energia são matérias-primas, né? Então o Japão que não produz nada de energia fóssil tem que importar carvão tem que importar petróleo escolheu essas matrizes porque é burro? Não, porque o sistema industrial global como está organizado hoje exige essas fontes. As matrizes podem ser as mais disponíveis no país? Podem, mas obrigatoriamente são? Não! Um país pode importá-las. Por sua vez, um país pode ter muita fonte de energia desse tipo e não querer utilizar. É uma escolha. E aí ela vai se apresentar apesar de muito disponível que é o caso da energia solar no Brasil vai se apresentar como uma como uma fonte alternativa às matrizes como um complemento possível mas que o país não escolheu para ser a principal ou uma das principais fontes de energia que ele tem. Hum... Entendi, Paqueta. Uma matriz é necessariamente uma fonte mais poluidora? Não. Uma fonte alternativa é necessariamente uma fonte verde? Não. Por exemplo para muitos países do mundo a hidroeletricidade é uma alternativa e ela é poluidora gera grandes impactos na área lagada. Veja lá o vídeo de hidroeletricidade. Então não necessariamente uma fonte alternativa é melhor ambientalmente. Pode ser que não seja. Percebe? Ah, bom. Maravilha, então. Paquituxo, lindão. Uh, tchutchuco. Bora, então, começar a falar das fontes alternativas alternativas de energia. Bora lá! A nossa primeira fonte de energia trabalhada é a energia das marés. Então, primeiramente, vamos falar sobre a energia das marés. O que será? Hein? Como será que podemos produzir a partir da energia das marés energia elétrica? Primeiro, o que são marés? Vocês lembram? Movimento oscilatório das águas oceânicas do mar motivado pela disposição astronômica da Terra Lua e Sol Hã? Como assim, Paquito? Ah, que estranho! Que confuso! Que difícil! Não é tão difícil, meu povo! Basta a gente lembrar que basicamente os movimentos astronômicos influenciam diretamente a nossa vida. Como isso funciona? Olha este slide que eu vou projetar aí pra vocês. Oia! O que a gente pode ver a partir desse slide? Eu exagerei nesse slide nesse ponto aqui em que eu coloquei o mar com essa textura tá vendo? E que ele fica enorme tá vendo como o mar fica volumoso aqui e pouco volumoso aqui? É justamente porque eu quero dar ênfase de que aqui eu tenho maré alta e a maré alta tá em que ponto? Exatamente no alinhamento entre Terra Lua e Sol esse alinhamento pode gerar pra mim o que a gente chama de maré alta por quê? Porque eu tenho forças gravitacionais de atração alinhadas isso puxa todo o fluido da Terra para a direção da Lua e do Sol porque essa força astronômica de atração é muito grande e aí a água se concentra aí e como a Terra não vai deixar a água ir embora sem brigar e como toda lei de atração tem uma reação de repulsão então olha aqui do outro lado do planeta você também vai ter maré alta por conta do alinhamento astronômico Ah, bom então aqui eu tenho maré alta e aqui eu tenho maré alta e aqui eu tenho maré baixa e aqui eu tenho maré baixa como o planeta leva 24 horas para dar a volta em torno do seu próprio eixo e essa conjuntura leva no mínimo sete dias para sair daqui para a Lua sair daqui e chegar até aqui então quer dizer que no mesmo dia eu vou ter dois momentos de maré alta um momento aqui quando essa região estiver aqui quando essa região estiver virado daqui para cá vai ter maré alta de novo mas vai ter passado aqui por uma maré baixa depois vai passar por uma maré baixa aqui até terminar o dia então por dia nós temos dois momentos de maré alta e dois momentos de maré baixa e vai haver um movimento oscilatório em que o nível do mar normal vai ser este porém vai ter um momento em que a nossa região vai estar passando pelo ponto de maré baixa onde não há o alinhamento terra-lua-sol e mais uma vez vai ter o alinhamento e vai ter maré alta então vamos ter a oscilação de marés determinada pela conjuntura astronômica olha um esqueminha de livros como a gente vê muito mais trabalhadinho do que meu esquema mais grosseiro mas ambos eficientes dá uma olhada nesse esqueminha aqui quando eu tenho alinhamento lua-sol-terra eu tenho maré alta aqui e como reação maré alta lá maré baixa aqui maré baixa ali entretanto aqui basicamente eu tenho sol que atrai a terra e os corpos hídricos para ele mas eu tenho a lua aqui que exerce uma gravidade maior na terra do que o sol porque está mais próxima então atrai aqui um pouco de maré para ela também só que olha como a maré fica mais uniforme está vendo não fica tão extrema quanto aqui esta maré com alinhamento terra-lua-sol é a maré mais alta que a gente tem no ano chama maré de cisígia S-I G-I Z-I A cisígia não eu mudei G e Z S-I-Z-I G-I-A cisígia estranho né maré de cisígia quando o alinhamento puxa a maré alta muito quando nós temos aqui a lua em quadrante está vendo aqui em L aí a maré alta está na lua mas ela é pouco mais alta do que a maré baixa ela não é uma maré extremamente alta tá bom então isso são as marés ok o que que a gente tem que saber sobre isso bom basicamente nós temos nós temos que saber que as marés existem e que elas podem produzir energia nós temos que saber que as marés são movimentos astronômicos e que influenciam a altura da água como será que isso produz energia então olha só o que a gente tem aqui uma barragem mas em que lugar essa barragem é colocada vamos pra nossa lousinha nossa lousinha preta bora lá vamos pegar então aqui cor de tinta eu vou pegar aqui um amarelinho como cor de tinta pra lembrar um pouco de terra estamos vendo de cima aí de repente eu tenho aqui uma entrada de água pra dentro da terra então tudo aqui que eu estou riscando é terra tá vendo tudo isso aqui é terra tudo isso aqui é continente eu estou vendo de cima agora aqui é mar tudo isso aqui é água eu tenho então uma baía aliás essa estrutura se chama um mini golfo baía é uma estrutura ao contrário nós temos aqui uma estrutura em golfo uma enseada onde a água avançou um pouquinho pra dentro do continente naturalmente o que eu posso fazer aqui pra produzir energia eu tenho uma estrutura em que o mar avança nesse ponto aqui e forma então e forma então a possibilidade de eu construir aqui uma barragem como se fosse uma hidrelétrica um impedimento pra água então aqui eu tenho minha barragem construída em branco com concreto e eu coloco basicamente nesta barragem com portas eu vou ter aqui a formação do mar externo e aqui do mar interno a barragem e quando eu tiver a oscilação das marés eu vou ter a seguinte situação eu vou ter o mar interno de um lado da barragem olha aqui o relevo mais baixo de profundidade menor eu vou ter aqui o mar interno e aqui o mais profundo o mar externo quando eu tiver muita água no mar externo que a maré esteja mais alta no mar externo olha aqui eu vou ter uma pressão maior da água na barragem então é só abrir a comporta que a água vai vir do mar externo e entrar para o mar interno que está mais baixo porque a maré alta foi bloqueada pela barragem ela não chegou no mar interno ainda ela vai passar pela comporta e rotacionar essa turbina e aí vai funcionar do mesmo jeito de produção hidrelétrica a passagem da água rotaciona a turbina gera um campo eletromagnético no eixo da turbina que será captado e transformado em energia elétrica e vai abastecer o continente até quando eu gero energia enquanto tiver mais água fora do que dentro a água vai passar até que haja um equilíbrio como aqui nesta imagem como o mar está alto dentro e fora a comporta já não tem função ali porque a pressão é a mesma dentro e fora não tem passagem de água aí eu fecho a comporta e espero chegar o momento diurno da maré baixa a maré do mar externo vai baixar pela influência astronômica pela rotação da terra quando essa maré abaixa aí a água do mar de dentro está muito mais volumosa do que do mar de fora e aí eu tenho maior pressão no mar de dentro no mar interno e aí obviamente a água vai sair do mar interno e caminhar para o mar externo passando ao contrário na turbina que é preparada para girar também e gerar energia eletromagnética energia elétrica a partir do campo eletromagnético por conta desse movimento de turbina ah então quando a maré é baixa eu gero energia também eu só não gero energia quando eu estou na mesma altura mar interno e mar externo em volume de água que é o caso desta imagem aqui e desta imagem aqui embaixo quando a maré está baixa dentro e fora não tem diferença de pressão a água não entra nem sai então eu tenho que fechar com o porto e esperar a maré subir de novo pela segunda vez no dia quando a maré começar a subir de novo volta este processo de produção mar externo mais alto mar interno mais baixo e esse fluxo de água volta a passar de fora para dentro rotacionando a turbina gerando assim energia elétrica ah bom paquito estou entendendo então maravilha então é basicamente é a diferença de pressão que leva a produção de energia maravilha onde nós temos as principais usinas de marés no mundo na França nós temos energia aliás é uma energia que foi construída na desembocadura de um rio na França no rio Rance lá em 1967 foi construída essa barragem de energia das marés o desnível entre a água do mar mais alta e o mar interno no caso o rio eles usam uma espécie de pororoca para produzir energia o desnível chega a mais de 8 metros no auge da maré com a parte baixa do mar interno e aí a água passa por conta dessa diferença de pressão acima de 7 metros já dá para produzir energia e no Brasil há possibilidade de produzir esse tipo de energia há sim por exemplo lá em São Luís no Maranhão no rio Bacanga você pode usar a entrada do rio com o desembocadura do rio aliás o fim do rio com o mar para produzir energia porque dá 7 metros ali perto da ilha do Macapá é perto da ilha de Marajó basicamente lá no Amapá em Macapá também nós temos 11 metros de desnível daria para produzir ali energia das marés no Brasil porém os investimentos são altíssimos você tem que construir uma barragem num rio né gente você tem que construir uma barragem na boca na desembocadura de um rio ou numa área oceânica de entrada oceânica não fica barato não é simples então custa muito custa muito e de repente não vale tanto assim de repente a possibilidade produtiva não é tão grandiosa assim quanto a gente pensa porque olha só entre o potencial das ondas e o potencial de fato gerado pela energia tem uma diferença de 80% como assim da energia que as ondas trazem ondas não desculpa que a maré da energia que a maré traz aquela potencialidade energética que a maré traz para o quanto se produz de energia de fato pelas turbinas ter um déficit de 80% de energia ou seja produz 20% do potencial que poderia produzir numa condição normal o que não é tanto assim temos esse tipo de produção em Portugal temos esse tipo de produção em outros lugares do planeta Japão essa primeira imagem é a primeira usina das marés construída na França e essa aqui é a usina a maior usina de marés do mundo Meijen eu não sei se pronuncia assim ela foi construída recentemente há três anos atrás foi terminada finalizada na Inglaterra então nós temos aqui alguns lugares do mundo que produzem o Brasil não tem essa produção ainda vocês viram que eu cometi um ato falho quando eu estava falando de energia das marés e falei ondas é um problema esse ato falho é um problema por que é um problema meu povo porque simplesmente é muito comum um vestibulando errar esse tipo de argumento e trocar as bolas porque parece a mesma coisa mas não é basicamente a energia das marés depende da oscilação das marés mas existe uma maneira de produzir energia através das ondas e é isso que a gente começa a ver aqui então energia das ondas não é a mesma coisa que energia das marés ok a energia das ondas é determinada pela oscilação das ondas no mar e o que isso quer dizer marés a gente viu como funciona tem a ver com lua sol e as ondas é uma oscilação superficial das águas do mar que tem a ver com os ventos não tem a ver com a astronomia tem a ver com deslocamento de ventos com fluxos de água gerados por alta e baixa pressão dentro dos oceanos correntes marítimas mas acima de tudo pelos ventos é o movimento oscilatório superficial do mar e podemos gerar através de três modelos básicos o que eu mais gosto e que eu já digo também assim como energia das marés não é tão produtivo assim a maior usina das marés aquela meijem que a gente viu agora aí ó ela produz 400 megawatts de energia cara é bastante é uma termoelétrica tá as termoelétricas podem chegar a produzir isso daí tá então 400 megawatts não é desprezível beleza mas tá longe de ser uma usina hidrelétrica média que produz 10 vezes isso vamos continuar a nossa aula eu tava dizendo o seguinte olha esse modelo de energia das ondas aqui basicamente nós temos aí então um conjunto de boias que ficam interligadas como se fosse um conjunto de vagões de trem e que ficam oscilando como vocês veem aqui no cantinho direito olha só que ficam oscilando simplesmente pra cima e pra baixo cada vagão de uma vez por conta das ondas essa oscilação que as ondas geram no eixo entre os vagões leva necessariamente a uma é movimentação que forma um pequeno campo eletromagnético então no eixo de conexão entre estes vagões de boia nós temos a geração de pequenos campos eletromagnéticos que podem ali ser captados e portanto direcionados a utilização de energia elétrica porque você capta os elétrons desse campo eletromagnético entre os vagões e destina eles através de cabos para o continente e a boa notícia é que assim como a energia das marés é uma energia que pode ser produzida constantemente porque a maré não para ela tem momentos mais intensos quando você tem a tal maré de sisígia que eu comentei com vocês e tem momentos menos intensos quando você tem uma maré um pouco menos pronunciada neste caso as ondas não param se tem momentos em que tem mais ondas porque tem mais ação eólica ondas mais altas ou ondas menos baixas mas o movimento é constante este processo de produção de energia apesar de produzir pouca energia produz energia com constância e sem impacto ambiental praticamente nenhum porque essas boias elas não vão gerar impacto no oceano de forma alguma elas não liberam combustível porque elas não são navio elas no máximo fazem sombra no primeiro metro de água mas não tem impacto ambiental direto então é uma energia muito limpa a energia das marés gera impacto no mar de dentro quando você cria aquele bloqueio das marés você necessariamente separa o mar de dentro do mar de fora então a vida no mar de dentro vai morrer não vai ter como se manter ao mesmo tempo prejudica a limpeza daquele espaço porque se tiver despejo de poluição ele vai ficar concentrado no mar de dentro a oxigenação e o aquecimento da água também se alteram drasticamente naquela barragem no mar de dentro em relação ao mar de fora então ali a biota é prejudicada aqui não se prejudica em nada lá na energia das marés você tem o prejuízo também social que não dá mais para usar aquela praia para convívio por quê? porque você tem uma barragem você não tem mais onda quer dizer as pessoas vão ficar olhando não a o horizonte onde o sol se põe vamos ver a hidrelétrica a energia a usina das marés que é uma espécie de energia que movimenta como se fosse uma hidrelétrica então aqui vai colocar longe da praia não vai ter nem poluição visual então você não tem nenhum prejuízo com esse tipo de energia mas existem outros modelos de energia das ondas utilizando essas sapatas necessariamente você tem um prejuízo grave para a costa em termos ambientais por quê? você vai ter que colocar essas sapatas presas nas rochas então você altera o ecossistema ali e essas sapatas vão quando as ondas chegam como elas tem uma boia na base que fica na água a onda faz com que essa sapata suba depois a onda vai embora ela desce esse movimento de subir e descer faz com que o eixo preso ali nas rochas gere um pequeno campo eletromagnético com esse movimento de subir e descer subir e descer gerando ali então energia que pode ser captada e transformada em energia elétrica o terceiro movimento é aquele que a gente vê nos dois nas duas imagens de baixo as duas de cima são as sapatas as duas de baixo são usinas que são colocadas no mesmo lugar que a gente faria as marés a gente coloca lá onde você tem perto da praia o mar de dentro você coloca uma barragem com uma abertura para o mar aí as ondas entram nessa abertura e explodem naquele tubo central com a água subindo como a gente vê claramente na primeira imagem aqui na primeira imagem de baixo nós temos a água subindo rodando uma turbina e quando ela desce ela roda de novo a turbina a turbina gera um campo eletromagnético que permite assim então a geração de energia elétrica polui o ambiente mata a vida naquele espaço além do que prejudique muito o turismo outra maneira que seria a quarta maneira ela também é prejudicial a vida no fundo do mar é colocar hélices que vão se movimentar com as ondas ou até mesmo com as correntes marítimas a gente vê naquela imagem à direita abaixo em que você tem a movimentação das hélices a partir do movimento do oceano seja correntes marítimas seja o movimento oscilatório das ondas mas é óbvio que você pode gerar aí impactos ambientais porque a presença dessas hélices podem uma vez ou outra ferir animais sem falar que alteram a dinâmica da vida ali porque a presença dessas turbinas em movimento ali vão espantar animais que poderiam se reproduzir nesse espaço por exemplo a manutenção deste modelo é muito cara é tão cara quanto a manutenção dos dois modelos anteriores a das sapatas que são as duas imagens de cima é um pouco menos caro porque não fica dentro d'água mas desse modelo que está embaixo essa usina das ondas como a gente chama a manutenção é muito cara então tanto a manutenção da usina das ondas quanto dessas turbinas que ficam soltas no fundo oceânico é muito cara você precisa de mergulhadores especializados vai ser uma uma contínua e eterna manutenção dos outros dois modelos de energia das ondas é menos caro é menos complicado manter esses outros modelos beleza enfim então essas são as energias das ondas das correntes marítimas das ondas e antes falei pra vocês da energia das mares maravilha bom o nosso próximo passo seria energia geotérmica que energia que é essa né a geotermia como que a gente produz energia a partir da geotermia bom a princípio nós precisamos de uma área de continente que tenha calor calor geológico uma área onde as rochas consigam transmitir calor que vem das profundezas do magma na região do manto e que essa transmissão de calor possa levar por exemplo a fervura de água então neste esquema a gente vê que tem um cano em azul chegando até as rochas aquecidas e adicionando ali água fria essa água fria vai partir para dentro dessa rocha porosa aquecida e ela vai caminhar vai entrar em fervura devido ao calor da rocha e vai sair por um outro tubo aquele laranja do lado esquerdo que vai captar o vapor da água que vai estar a 350 graus celsius em altíssima pressão e vai rotacionar logo ali à esquerda a turbina e a turbina vai gerar um campo eletromagnético ali no gerador também à esquerda que vai fornecer energia elétrica depois é feita a refrigeração dessa água e a inserção dela novamente na rocha aquecida naturalmente pelo manto então é uma fonte de energia com altíssimo custo de implementação assim como energia das marés agora é uma energia constante também porque a temperatura interna das rochas não oscila tanto assim e é totalmente limpa não tem nenhum impacto ambiental é o modelo de energia utilizado para gerar toda a energia elétrica da ilha da Islândia por exemplo também temos esses modelos sendo utilizados na região da Polônia da Estônia Letônia e até lá da Nova Zelândia agora para produzir esse tipo de energia nós temos que ter a combinação de rochas porosas aquecidas internamente por calor vindo do manto então obviamente que precisam ser lugares específicos e esse é o mapa de calorimetria da crosta notem que no meio do Pacífico no lado esquerdo ali nós temos áreas vermelhas no lado esquerdo do nosso mapa nós temos áreas vermelhas que não pegam se vocês observarem bem regiões da América do Sul mas pegam a parte oeste dos Estados Unidos lá onde tem o parque de Yellowstone lá tem potencial termo geológico geotermal então as usinas geotérmicas precisam ser construídas fora da água no continente nos Estados Unidos dá para produzir geotérmicas na região oeste por sua vez em todo o centro da Europa na Islândia na parte ali da península coreana Japão na região da Nova Zelândia nós temos potencial geotérmico no resto do mundo esse potencial está no meio do oceano então continentes como América do Sul como as maiores regiões tirando ali no Mar Vermelho da África e da Ásia não tem grande potencial geotermal não então são lugares específicos onde se dá para produzir geotermas com altos investimentos e com produção baixa porém uma energia constante e completamente limpa essas são as principais características da energia geotérmica e a energia solar a S é a principal fonte de energia tratada neste vídeo com vocês a energia solar é fundamental porque ela é limpa e ela é hiperdisponível e a gente não utiliza nós poderíamos utilizá-la de duas formas vejam esse organograma poderíamos utilizá-la olha ali do lado direito do organograma por aquecimento direto onde a energia solar aquece água e a gente usa essa água quente para tomar banho em casa ou a gente poderia utilizar essa energia solar heliotérmica para produzir energia elétrica e entra do lado esquerdo do nosso organograma do nosso mapa mental a geração de energia elétrica usa o calor solar para gerar energia diretamente pegando através da radiação solar e gerando energia através das células fotovoltaicas ou através da capacidade termal de aquecimento para ferver água e a partir da água movimentar uma turbina e aí produzir energia elétrica é a geração de energia de forma indireta então vejam eu tenho do lado direito do meu organograma o aquecimento de água eu chamo de aquecimento direto e eu tenho do lado esquerdo do meu organograma a geração de energia elétrica e dentro da geração de energia elétrica eu posso gerar energia de forma direta através das células fotovoltaicas ou de forma indireta através do aquecimento hídrico que vai virar vapor e movimentar uma turbina ah vamos ver esses tipos de produção olha só aquecimento de H2O de forma direta nós colocamos coletores solares que são caixas de acrílico no teto das nossas casas onde a gente enche de água o sol entra por uma por um acrílico polarizado e a energia solar aquece a água ferve a água a água entra nessa caixa d'água meio cilíndrica que a gente chama de boiler que é a caixa d'água de água quente é uma garrafa térmica associando com a caixa d'água fria e aí quando a gente abre os dois conjuntos de canos a gente mistura a água e pode tomar banho com a água aquecida pelo sol a gente usa aí a água a energia solar para aquecer a água o que permite a gente economizar no mínimo 20% da energia que nós gastaríamos com aquecimento de água para banho por exemplo é um modelo bem interessante né meu povo então este é o aquecimento direto é o lado direito do nosso esquema o lado esquerdo do nosso esquema a geração de energia elétrica é uma geração de energia indireta porém a gente pode gerar energia neste modelo através de energia eletromagnética utilizando células fotovoltaicas ou aquecendo água vamos começar por esse segundo modelo se eu pegar energia solar direcionar para uma caldeira através de espelhos instalados no chão todo esse fluxo de luz que vai para a caldeira vai gerar uma temperatura altíssima na minha caldeira que eu coloco em cima de uma torre para facilitar a coleta da luz quando a água fria passa pela caldeira ela ferve e quando ela ferve ela ganha pressão e rotaciona uma turbina que vai gerar ali no gerador um campo eletromagnético que será captado e transformado em energia elétrica depois eu refrigero esse processo e bota água fria de novo para novamente ser aquecida pela luz solar é a conversão indireta de luz em água vapor e aí sim energia elétrica ah bom temos isso pelo mundo temos por exemplo aqui lá nos Estados Unidos no deserto ali perto do Texas nós temos usinas heliotérmicas que vão destinar para dentro da caldeira a luz que reflete nesses espelhos e aí vamos ter a fervura da água e a geração de vapor d'água alta pressão rotação de turbina e geração de energia elétrica teremos temos esse tipo de usina heliotérmica também por exemplo lá em Sevilha na Espanha normalmente isso é muito produtivo em áreas que tem poucas nuvens para que a luz do sol seja muito constante na região podemos produzir também em cada uma das residências colocando células solares no telhado que vão pegar diretamente energia eletromagnética e converter em elétrons como? cada célula solar é uma espécie de pastilha que contém dentro dela metais pesados que reagem com a energia eletromagnética liberando elétrons e aí você coloca fios de cobre dentro dessas pastilhas solares dessas células solares para captar os elétrons e absorver esses elétrons armazenando em baterias coisa que no Brasil não é permitido pôr baterias em casa para guardar energia ou colocando diretamente essa energia elétrica nas tomadas mas a energia que a gente não utilizar vai perder? vai mas no Brasil como não pode colocar essa energia para armazenar em baterias para poder utilizar à noite porque à noite não tem sol não gera energia diretamente na tomada o que a gente faz? a gente durante o dia a energia excedente que a gente não consome nas tomadas a gente fornece para a rede tem um sistema de fornecimento de energia que nos dá créditos créditos estes que a gente usa durante a noite então a gente não armazena em baterias porque há risco de poluição ambiental além de risco de aquecimento de explosão nas baterias então basicamente a gente não tem baterias permitidas nas casas brasileiras mas a gente pode fornecer para a rede e retirar da rede aquilo que a gente forneceu no momento que a gente precisar mantendo nossas casas autônomas ainda a energia da rede a energia em heliotérmicas esse modelo que a gente produz energia através da água permite a cobrança de energia do consumidor final este modelo de células solares cada consumidor final pode se tornar autônomo na sua própria produção de energia elétrica a partir do sol vale lembrar que já há propostas há bastante tempo de cobrar o sol das pessoas é e o atual governo no Brasil aumentou muito a dificuldade de aquisição de células solares para justamente inibir que pessoas se tornem autônomas na produção de energia em casa o melhor lugar da Alemanha que fica no sul do país que vocês veem aí na foto tem menos de 40% do potencial do pior lugar do Brasil que é o que tem mais nuvens a Amazônia porque a energia solar ela tem potencialidade em áreas que tem muita luminosidade sem nuvens portanto olha aí o mapa das principais áreas de produção de energia solar seja por heliotérmicas que é aquela que a gente põe os espelhos aquecendo a caldeira e fervendo água ou por painéis fotovoltaicos são as mesmas regiões porque dependem do sol e onde o sol é muito abundante sem nuvens sertão nordestino pois é daria para produzir muita energia no sertão nordestino então essa história de que o sertão tem que produzir alimentos a gente poderia colocar nas áreas de produção de alimentos do sertão que demandam muita irrigação e que não temos água para isso poderíamos colocar turbinas eólicas painéis fotovoltaicos usinas heliotérmicas e pagar royalties aos donos dessas terras pequenos agricultores que sofrem com estiagem que teriam dinheiro para poder comprar seus alimentos e o Brasil é uma potência de produção heliotérmica é o maior país do mundo em área tropical o que mais recebe luz integralmente no seu território é o que tem o maior território recebendo o maior volume de luz o ano inteiro e o Brasil utiliza muito pouco menos de 1% da energia total do Brasil é energia solar e o governo não só não estimula a aquisição de painéis fotovoltaicos para as residências de classe média baixa como ainda dificulta ano após ano a aquisição desses sistemas e o mais doido é o seguinte o Brasil era o maior produtor até o século 20 final do século 20 de painéis fotovoltaicos do mundo por quê? porque onde pode ter poluição nesse sistema de energia que é limpo? só na contaminação por metais pesados quando vazam de painéis fotovoltaicos na produção dos painéis se você recicla as baterias se você recicla os painéis quando eles quebrarem você não deixa contaminado o solo não tem impacto ambiental nenhum desse tipo de energia fora da produção dos painéis a China entrou nesse circuito e conseguiu baratear demais o custo da produção desses painéis fotovoltaicos e de 1 dólar e 40 caiu para menos de 1 dólar em 10 anos e a queda de preços levou a um aumento da potência instalada global como a gente vê nesse gráfico à direita e acima o mundo passou a utilizar mais painéis fotovoltaicos e energia eólica e o Brasil o Brasil vergonhosamente não é a Arábia saudita da energia heliotérmica e não usa vejam o país que mais produzia em 2014 era a Alemanha em segundo lugar a China a China hoje já passou a Alemanha a China já produz cerca de 50 gigawatts de energia em energia solar a Alemanha caiu para a segunda posição o Japão terceira detalhe todos esses países não tem a mesma posição geográfica que o Brasil tão privilegiada para produzir energia eólica muito menos energia solar então o Brasil poderia ser uma nação poderosíssima tanto em energia eólica quanto solar e o Brasil não produz sequer 150 megawatts em 2014 o que equivale a uma termoelétrica pequena vergonhosa apesar no Brasil de 2014 a 2017 ter crescido a utilização de energia vejam só a gente produzia 0015 aqui a gente já produz em 2015 vejam só 21 megawatts cresceu bastante mas não chega nem perto do país que mais produz no Brasil na América do Sul que é o Chile vejam a gente saiu de 0015 para 0021 cresceu em comparação cresceu 50% do que a gente tinha mas é vergonhoso não dá uma termoelétrica ainda e potencial nós temos quer dizer o Brasil é um país com tamanho potencial mas não só não estimula como faz tudo para garantir que a população de classe média baixa não consiga adquirir um sistema fotovoltaico que custa no Brasil o preço de um carro popular médio 50 mil reais e dificulta o máximo o processo de venda de energia para a rede para desestimular que cada brasileiro se torne autônomo no processo de geração de energia uma energia que é limpa e que é tão disponível no país para que? para garantir o ganho das grandes corporações que distribuem energia no país para isso essa é nossa realidade bom este vídeo fica por aqui finalizo aqui então a gravação de energia heliotérmica um grande beijo a todos até o próximo vídeo o próximo vídeo